Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Seguinte, já ouviram falar sobre lei da atração? Pois é, quando você deseja muito, muito, muito uma coisa e no final das contas essa coisa acaba acontecendo. Tô com a camisa do Arsenal exatamente pra isso. Pro Atlético fazer um jogo e ter um futebol digno do Clube Londrino que tá jogando muita, muita, muita bola. Um jogo agressivo, utilizando bastante os pontas, indo pra dentro, finalizando, ocupando o campo do adversário. É isso que a gente tem de expectativa hoje pro confronto contra a equipe do Operário e o semifinal de campeonato paranaense. Vocês já estão cansados de saber como funciona esse quadro? 10 fatos, 10 histórias pra gente ficar atento nesse Atlético e Operário primeiro jogo. Lá em Ponta Grossa, daqui a algum tempo, já que a gente tem data FIFA nesse intervalo e provavelmente a gente vai ver o nosso goleiro Bento sendo titular da seleção brasileira. Mas daqui a algum tempo, o jogo de volta. Eu vou pedir pra deixar o like. O like é muito, 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 muito importante. E lembrando vocês, uma hora, uma e dez, uma e quinze, a gente tá começando a nossa live do jogo que a gente vai fazer todo o pré-jogo, pra assistir o jogo junto e ainda tem pós-jogo. Vão ser cerca de cinco, seis horinhas ali de live pra gente falar tudo sobre Atlético e Operário. Então convido vocês, porque pode parecer fácil, pode parecer só mais um jogo de campeonato estadual, mas eu não acho que vai ser tão fácil, não. Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal. O like é muito importante, então vou reforçar algumas vezes ao longo do vídeo. Vou falar um fato sobre o jogo e vou pedir um like. Um fato, um like. Um fato, um like. O Operário foi o time que mais dificultou o Atlético na primeira fase. Eu acho que a gente sofreu mais contra o Operário do que contra o Curitiba. Falando sério com vocês, assim, a marcação individual que o Operário impôs ao Atlético no primeiro jogo, cara, foi algo, assim, primeiro, pra dar parabéns ao trabalho do Guanais, foi pra gente exaltar o trabalho do Guanais, que eu acho que foi, assim, bem significativo. Eu acho que, tendo a diferença técnica que existe entre os dois times, o Guanais, ele conseguiu diminuir essa diferença substancialmente a partir do comprometimento ali dos jogadores da marcação e também um time que jogou bastante. Um time que foi pra dentro do Atlético, um time que finalizou. Então, acho que o Atlético precisa ficar muito, 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 muito atento contra esse Operário. Lembrando que o Atlético, nesse mata-mata, já perdeu o primeiro jogo fora de casa. Foi a derrota por 1x0 contra o Londrina, até agora, a única derrota na temporada. Número 2. Rafael, Anais e Cuca vão ser o grande duelo do confronto. Porque a gente, ali dentro de campo, a gente vê um desnível muito grande. Então, assim, pode ter um confronto do zagueiro, do Operário, contra o nosso atacante, contra o Mastriani, um confronto do volante do Operário contra o Zappé. Mas eu acho que vai ser um confronto muito forte em relação às estratégias. Como o Operário vai se defender? Como o Atlético vai atacar? Se o Atlético vai conseguir impor o ritmo do jogo, assim como conseguiu impor o ritmo lá contra o Londrina, onde jogou muito futebol, onde foi muito, assim, satisfatório ver tudo que o Atlético fez. Mas agora o contexto é outro, o adversário é outro. Vamos ver se o Atlético vai conseguir manter o nível de atuação. Beleza? Número 3. Essa história aqui, pra mim, é a favorita. Bento está há alguns dias de viver o momento mais importante da sua carreira. Porque, assim, a gente sabe que, com o corte do Ederson e a lesão do Alisson, o Bento hoje concorre contra o Rafael Léo Jardim. Se você for parar pra pensar, quem tem mais convocações? Bento. Quem estava na primeira convocação, diferente do Léo Jardim? Bem, Bento, qual é o goleiro que se imagina que é o futuro da seleção brasileira? Lembrando que o Léo Jardim e o Rafael já tem quase 30 anos. Bento. Então, assim, vai ser muito incoerente da parte do Orival e Júnior não botar o Bento como goleiro titular nos amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha. Então, existe uma expectativa muito grande, tanto por parte do Bento quanto por nossa parte, torcedores do Atlético, de ver o Bento fardando o gol da seleção brasileira. Então, o jogo contra o Operário eu tenho certeza que vai ser um jogo que o Bento não vai querer tomar gol pra não ter nenhum tipo de dúvida. É uma peça ali que eu imagino que a gente vai ver desempenhando o nível mais alto. Número 4, independente de qualquer coisa, o Godoy deveria ser titular do Atlético. Isso aí não tem muito o que discutir, cara. A gente sabe que o Madson é um cara que o Cuca confia. A gente sabe que o Madson chegou na final da Libertadores com o Cuca. A gente sabe que o Madson, porra, é um lateral que o Cuca gosta. Cara, acho que é o grande mistério da temporada, acho que é o grande ponto de interrogação da temporada como o Léo Godoy não consegue assumir essa lateral de jeito nenhum. Eu acho que o Léo Godoy ia ser um técnico que, assim, ia ser um lateral que qualquer técnico queria ter. E fica nesse cenário, assim, preso. Fica nesse cenário que a gente fica impossibilitado de ver o Léo atuando e tendo sequência e se adaptando à equipe do Atlético. É um lateral que eu acho que poderia desequilibrar muito mais que o Madson. Eu acho que depois da data FIFA a tendência é a gente ter um Léo Godoy titular, tá? Eu acho que depois da data FIFA não vai ter muito pra onde correr. A tendência é que o Léo assume essa posição de titular, até porque, assim, com tudo a respeito, é mais jogador que o Madson. Não tem muito mistério quanto a isso. Vamos ver a próxima. Celular fecha aqui, às vezes eu tenho dificuldade de abrir. Kaique Rocha está assumindo cada vez mais o papel de titular absoluto no Atlético. Quando começou a temporada a gente ficou nessa, né? Quem vai ser o companheiro do Gamarra? Quem vai ser o companheiro do Gamarra? Quem vai ser o companheiro do Gamarra? E agora a gente não tem nem o Gamarra de titular, mas a gente tem o Kaique jogando muito bem, a gente tem o Kaique fazendo um papel muito importante ali de um zagueiro que é muito bom fisicamente, um zagueiro até pela sua conjuntura física ganha muitas disputas, que está sendo muito preparado para se impor ali contra os adversários, mas um zagueiro que eu acho que vem saindo bem com a bola, um zagueiro calmo para se posicionar bem. Eu vejo um Kaique amadurecendo muito no Atlético, um garoto que tinha sempre muita expectativa sobre ele desde as categorias de base do Santos, e acho que o tempo de maturação está sendo muito importante para o Kaique. que hoje eu acho que não tem muito o que falar sobre a titularidade do Kaique, não. Número 6, essa não precisa muito explicar, é um tipo de jogo que o Fernandinho pode ser poupado tranquilamente, jogo muito físico, fora de casa, grama, enfim, né. Eu acho que em algum momento a gente vai até começar a dosar um pouquinho mais o Fernandinho, e acho que seria um bom jogo para isso. Número 7, Christian tem que continuar pisando na área como elemento surpresa. Contra o Londrina, a gente viu muita movimentação dos jogadores de frente, possibilitando que os jogadores de trás chegassem e finalizassem, né. A gente viu o Christian chegando de trás e finalizando, a gente viu o Eric chegando de trás e finalizando, então, assim, acho que pode ser uma característica muito forte desse Atlético, e o Christian tem muita qualidade para fazer esse movimento, né, essa infiltração, essa chegada na área. O gol que ele faz contra o Londrina é uma verdadeira sacanagem, assim, porque além da movimentação correta, ele pisa na área e sabe o que fazer dentro da área. Ele pisa na área e tem ali todo um movimento muito bem coordenado, um movimento muito bem orientado ali para finalizar da melhor maneira possível. Então, é um sentimento que o Christian vai ser fundamental nessa formação do Atlético na parte ofensiva, né, de um jogador que chega com muita facilidade, que finaliza com muita facilidade, que lê os espaços com muita facilidade. A gente está cansado de falar aqui sobre o Christian, que é um jogadoraço. Oito, Zapelli é fundamental para superar a marcação individual do Operário, que é a minha grande preocupação, cara. E o Zapelli, como a gente fala aqui, é sempre um jogador muito imprevisível. Tem muitas armas contra o Londrina, a gente viu isso. Três participações em gol. Um de bola parada, uma saindo da pressão de letra, que foi um absurdo, e outro um lançamento longo para o Canobi atacar profundidade. Então, esse repertório do Zapelli, essa qualidade do Zapelli, para confundir a marcação ali, é fundamental. Para criar cenários ali que a marcação não consiga encontrá-lo, né? Que a marcação não consiga chegar ali num modo de disputa com o Bruno Zapelli. Beleza, pessoal? E para terminar, a gente vai falar sobre nossa dupla de ataque contra o Operário. É o jogo ideal para o Canobi, porque eu acho que o Operário em algum momento vai sair, e o Canobi vai ter espaço para correr. Se o Canobi, ou não, esse jogador todo jogando contra times em linha baixa, tendo espaço para correr, ele vai muito bem. E para terminar, dez. A melhor versão do Maestrano foi finalizando, mas complementando muito o item set que a gente fala do Christian Pisano na área, também foi abrindo espaço para quem vem de trás. Então, é um jogo que eu espero muito a movimentação do nosso ataque. Eu acho que vai ficar muito fácil para uma zaga física, como a zaga do Operário, que tem um alemão ali que, se eu não me engano, fez um jogaço contra a gente, se os jogadores ficarem estáticos. O Atlético precisa se movimentar. O Atlético, assim, aparentemente no primeiro jogo do Cuca, teve muita liberdade para se movimentar. Teve muita liberdade para, assim, se concentrar na zona da bola e jogar junto, mas também abrir em alguns momentos e tentar um jogo mais longo. Então, que o Atlético saiba utilizar essa liberdade ao seu favor para, assim, confundir a marcação do Londrina e criar cenário de jogo. Valeu, pessoal! Tamo junto, é nóis! Lembrando, daqui a pouquinho, 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 uma hora, umas dez, umas quinze, você está começando a live do jogo. E eu conto com você. Valeu! É nóis, heróis, 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 heróis. Tchau, tchau, tchau!